olá pessoal hoje eu vou estar fazendo um vídeo bastante relativo né um vídeo bastante importante para nós criadores ou você que ainda não tem a técnica para saber como é a diferença entre o macho e uma fêmea aqui eu tenho um casal tá pessoal vou estar mostrando para vocês tá e desde já você que ainda não é inscrito chegou agora no canal viu se inscreve no canal aí ativa o sininho das notificações deixe o seu like e comente aí tá o que você acha dos nossos vídeos e nos ajude aí tá pessoal se inscrevendo aí para tá fortalecendo o canal e você está por dentro de mais conteúdos como esse tá ó pessoal aqui a diferença é muito é muito simples e muito fácil de a gente está resolvendo para você que ainda não não tem o costume tá querendo começar agora uma criação de escondornos tá e acha uma dificuldade muito grande para descobrir o sexo das suas escondornos agora com esse método que eu vou estar mostrando para vocês método infalível que você não vai ter mais essa dificuldade tá pessoal então vamos lá olha aqui são duas colinas italiana né quando as italiana olhando esse é o macho e essa fêmea como saber olha primeiramente você vai aqui pelo peito dele ó tá o peito dele ó é marrom todo marrom tá da fêmea olha é meio branco mas tem umas pintinhas preta tá esse aqui é um dos dois métodos tá pessoal e outro o macho com 35 a 45 dias ele já começa a cantar e a fêmea ela não canta tá pessoal então essa aí já foi duas dicas aí e a terceira a terceira é isso aqui ó essa infalível para qualquer espécie tanto a branca a tibetã a golden machúria tá pessoal essa infalível você que tem dificuldade porque cria condornos brancos e não sabe a sexagem então tá aqui ó você vem bem aqui na croaca dele aqui ó tá observando aí tá dando para pegar aí ó vem aqui na croaca e na bundinha dele aqui ó no outro macho é totalmente inchado e você faz assim ó olha a espuma saindo isso indica que é o macho porém a fêmea não tem tá pessoal não tem ó eu vou até vou até essa aqui ó não tenho eu vou até tá botando ela aqui no lugarzinho que ela tá querendo um pouco e o ovinho tá tá bem aqui o ovinho então eu peguei uma uma fêmea aqui já tá querendo pôr querendo colocar o ovinho então vou deixar ela quietinha aqui tá pessoal então é isso pessoal tá bom a dica que eu tenho para vocês que tem dificuldade para saber o sexo das suas codornos tá tá meio bagunçar aqui porque tá em reforma tá tô fazendo aqui o estilo pirâmide como vocês podem ver aqui ó estilo pirâmide ó esse pau essa peça aí ó eu vou tá fazendo esse sistema aqui ó tá até em cima tá até em cima aqui a gaiola pirâmide que eu tô fazendo aqui e meu objetivo é de fazer até em cima o telhado lá tá encostado na parede aqui tá outras peças aqui que eu tô fazendo tá pessoal e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tá se gostou não esquece de deixar o seu like comentar aí embaixo aí tá nos comentários que você achou do vídeo tá se esse vídeo te ajudou em alguma coisa deixe seu like se inscreve aí tá pessoal para nós ajudando aí fortalecer mais o canal porque você curtindo você comentando você se inscrevendo o YouTube vai perceber que nossos vídeos estão ajudando vocês e esse é o intuito esse é o propósito tá está fazendo esses vídeos para estar ajudando vocês tirar as dúvidas de vocês tá pessoal espero que você esteja gostando dos nossos vídeos aí tá e é isso aí se gostou já se inscreve deixa seu like tá pessoal eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o final e agora esse vídeo fiquem todos com Deus E aí 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 E aí